Vou continuar com o desenvolvimento do capítulo 8 sobre armazenamento de energia eléctrica em bobinas superconductoras, conhecidas como SMES. O que vamos ver neste vídeo é o funcionamento e aplicações. Na aula anterior, no vídeo anterior, o que foi visto se refere à teoria da superconductividade. E ficou claramente estabelecido o conceito de correntes persistentes, que justamente é o que aproveitamos no armazenamento de energia eléctrica. Então, esta tecnologia é uma das que armazena energia eléctrica de forma direta, ou seja, sem nenhum outro processo de conversão. Então, junto com os capacitores, esta tecnologia armazena energia eléctrica de forma direta. Então, o que vamos ver agora é o funcionamento deste equipamento e suas aplicações. Então, os temas que vou desenvolver são os seguintes. Primeiro, uma informação histórica, sistemas SMS, tipos, configuração básica destes sistemas, as bobinas superconductoras, o armazenamento de energia, o conversor ACDC bidirecional, sistema de controle, o sistema criogênico, aplicações e características e um exercício. Então, vamos ver primeiro, SMES, o armazenamento de energia magnética superconductora. É uma tecnologia baseada na capacidade que os superconductoras têm em conduzir grandes quantidades de corrente contínua, com perdas resistivas, desprezíveis, dando origem a campos magnéticos bastante significativos e, desta forma, armazenando energia. Ou seja, em uma bobina superconductora o que acontece é essa corrente persistente e a formação de um campo magnético bastante significativo. E a energia armazenada está descrita com a equação básica de um inductor, onde aqui essa energia magnética é igual ao meio vezes L é o coeficiente de autoinducção da bobina e ao quadrado é a corrente no superconductor. Então, desenvolvendo esta equação para os parâmetros utilizando materiais específicos, esse B seria, nessa equação com a integral tripla, B é a densidade de fluxo magnético criado pela corrente e o U0, a permeabilidade magnética do ar. Então, esta seria a equação básica de armazenamento de energia elétrica em um equipamento desse tipo. O sistema SMES armazenamento de energia elétrica em uma bobina magnética superconductora inmersa em um líquido extremamente frio, como o nitrogênio líquido, encerrado em um reservatório com altíssimo isolamento térmico. Ou seja, precisamos de um sistema criogênico e isso aí para produzir a superconductividade. Então, aqui vemos um exemplo de uma unidade desse tipo que utiliza uma bobina superconductora capaz de armazenar entre 100 kWh de energia. E neste contêiner se encontram os equipamentos fundamentais, sendo o sistema criogênico e a bobina o coração do sistema. E os outros são já componentes eletrônicos que permitem o funcionamento desse sistema com as redes elétricas. Aqui mostramos outro tipo de contêiner com uma bobina superconductora que estamos olhando nesse desenho. Também é um contêiner específico, onde a bobina superconductora de acumulação e seu recipiente. O sistema de refrigeração da bobina e o controlador de forma de onda da potência de saída. E também temos os equipamentos como inversores e tudo pronto para ser ligado a alguma aplicação específica nas redes. Então, este está condicionado em um carro ou revoque que torna o conjunto portátil para ser instalado em algum lugar apropriado. Esse tipo de sistema, como vemos, a proposta inicial desse tipo de armazenamento de energia, já com dados históricos, foi do francês Ferrier e isso aconteceu em 1969. Este Ferrier propôs a construção de uma bobina de grandes dimensões com a capacidade de fornecer energia, de forma a compensar a variação da demanda nocturna de potência. No entanto, o custo era demasiado elevado e a ideia não foi executada. Estamos falando da década de 1960. Depois desta proposta, houve vários estudos relacionados com as formas e tamanhos de bobinas, além de sistemas criogênicos e eletrônica de potência do sistema. E como estes meses foram considerados quase exclusivamente como uma potencial solução aos problemas relacionados com a estabilidade na rede, os primeiros projetos foram unidades de grande escala aplicadas a subestações de energia. Lembremos que nesses anos também estavam em desenvolvimento de diversos materiais para produzir a superconductividade. Então, esses sistemas, esses meses, estavam aplicando todos os avanços tecnológicos relacionados com isso. Houve pesquisa nos Estados Unidos na década de 1970. Nesse ano de 1971, na Universidade de Wisconsin, se construiu o primeiro dispositivo esse mês. Em 1986, surgiram superconductores de alta temperatura, aqueles HTS, e apesar que nessa época ainda não mostrarem potenciais vantagens, mas já eram considerados como possíveis aplicações nesse tipo de equipamentos de armazenamento de energia. O primeiro projeto HTS, esse mês, consistiu em mudar o superconductor de baixa temperatura, aqueles LTS, pelo de alta temperatura, trocando o sistema de esfriamento baseado em hélio líquido pelo nitrogênio líquido. Seu avanço foi isso, né? A troca de... do... componente principal para produzir a temperatura adequada para a superconductividade. Depois dessa etapa, o desenvolvimento desse mês foi rápido, e muitas empresas desenvolveram seus próprios sistemas. Por exemplo, a Itachi, em 1986, a Stecki, em 1998, a Wisconsin, Purely Service Corporation, em 2000, a Cell Instruments, GmbH, em 2005, e em 2009, já havia em torno de 100 megavatios de potência, né? Em unidades de mês, operando no mundo. Agora, sobre os tipos de sistemas esmes. Dependendo do sistema de armazenamento, as unidades de esmes são normalmente classificadas pela sua capacidade de armazenamento de energia. E podemos falar em esmes de grande escala, maior a 10 a 7ª megajoules. Esmes de media escala, entre 10 a 4ª e 10 a 6ª megajoules. Mini esmes entre 10 a 4ª e 10 a 4ª. E micro esmes menor a 10 megajoules. Esses esmes de grande tamanho são para armazenamento de energia durante o dia e como alternativa aos sistemas de armazenamento bombeado, aqueles de usinas reversíveis, hidroeléctricas reversíveis. Esmes de tamanho médio são utilizados geralmente para nivelamento de cargas dispersas, tais como na indústria metal-mecânica ou aplicações de múltiplos propósitos. Os mini esmes são utilizados na estabilização de redes de potência com fluctuações de carga de relativa curta duração e controle de frequência de redes de potência. Os micro esmes são utilizados para UPS e compensação de fluctuações de tensão. Com relação ao avanço, de acordo com a classificação e olhando este gráfico, vemos que os atuais projetos estão ainda na área que corresponde à escala de micro esmes. Estão nessa escala ainda as maiores aplicações de grande escala, de tamanho grande que seja capaz de competir ou complementar uma hidroeléctrica reversível ainda não foi atingido embora já houve projetos de média escala. Mas então, a maior parte ainda está nessa ordem de micro esmes. Como que é a configuração básica de um esmes? Independentemente da sua aplicação, o sistema esmes é constituído por quatro partes fundamentais que está aqui nesse gráfico. O primeiro que é fundamental é a bobina supercondutora de um sistema criogênico. o conversor o sistema de potência é esse CP é o sistema de conversão de potência que vai permitir conectar a bobina com a rede. Para isso, precisa de um sistema de controle. Esse é um sistema de controle que utiliza eletrônica de potência que utiliza eletrônica de potência hoje em dia já é todo com programação que define o que ele vai controlar em que momento ele vai entregar a energia armazenada ou armazenar energia. E outro importante equipamento é o sistema de refrigeração que permite manter a supercondutividade. Então, essas seriam as quatro partes fundamentais de um esmes. Aqui, olhando desde outro ponto de vista, a corrente que vai controlar é em alternada. então, precisa um sistema de conversão porque essa bobina trabalha em corrente contínua. Então, vai existir um controlador que vai permitir que essa bobina entregue a energia passando pelos sistemas de conversão de corrente alternada em contínua e vice-versa. Ou seja, vai existir um controle bidireccionado. Ou seja, este equipamento engloba bastante eletrônica de potência e principalmente hoje em dia controle já feito por programação por um computador. Na estrutura desses esmes o que destaca é a bobina superconductora que está totalmente em uma câmara onde existem as condições para a superconductividade. Isso aí é relacionado com o sistema criogênico que é um vaso isolado a vacuo. Depois vem o sistema de conversão de potência e o sistema e o sistema de controle. Isso aí é um resumo nesse recipiente onde se produce a superconductividade dependendo da tecnologia se é de baixa temperatura de alta temperatura então se pode utilizar hélio líquido ou nitrogênio líquido. Aqui outro desenho sobre uma unidade de esmes fabricada pela American Superconductor. Como já mostrei anteriormente todos estes equipamentos constituem containers que podem ser transportados enganchados a um caminhão e levados até o local apropriado. E todos eles vão conter aqui neste caso vemos os equipamentos que incluyen toda a parte eletrônica de inversores a interface de potência compresores a bobina superconductora e tudo que se requer para manter esse sistema funcionando. com relação as bobinas superconductoras estas podem ser classificadas em dois grupos primeiro bobinas superconductoras de baixa temperatura LTS e que trabalham com temperatura crítica em torno de 5 Kelvin e outro tipo é bobinas superconductoras de alta temperatura HTS que trabalham com temperatura crítica de até 70 Kelvin ou mais só que atualmente a tecnologia LTS SMES é mais madura e comercialmente disponível com relação a essa tecnologia HTS mas a tendência no mundo todo é o avanço HTS e o desafio é no futuro ao ter superconductividade a temperatura ambiente o fato que ainda não foi conseguido satisfactoriamente assim já no nível comercial esse dispositivo SMES na faixa entre 0.1 a 10 megawattios já são disponíveis em múltiplas aplicações enquanto sistema SMES de 100 megawattios hora poderão estar disponíveis nas próximas décadas como já mostramos no gráfico anterior está ainda na ordem de micro pequenos sistemas de SMES essas bobinas superconductoras têm a característica de ausência de resistência eléctrica e isso determina um estado de superconductividade e torna possível portanto o armazenamento de energia é uma bobina magnética superconductora em curto circuito onde fica aqui uma corrente persistente e um campo magnético de grande escala o SMES que utiliza uma alta temperatura crítica superconductora então é interessante para ser utilizado como fonte de alta potência descarregando a energia armazenada em pouco tempo em alguns segundos aqui vemos uma unidade superconductora exemplo e aqui outro junto com equipamentos de medicão em laboratório a bobina superconductora então é o coração do sistema SMES e essa bobina é responsável pela criação do campo magnético portanto é nela nessa bobina que se realiza o armazenamento de energia e existem principalmente duas topologias de bobina no que diz respeito a forma então temos a forma senoidal solenoide e na forma de toroide toroidal aqui na direita seriam duas formas de construir essas bobinas mas estão baseadas no que foi explicado no vídeo anterior da formação de correntes persistentes as vantagens e desvantagens de entre bobinas solenoide e toroidal senoidal tem como vantagem estruturas simples grande capacidade de armazenamento de energia por unidade de condutor e desvantagens maior campo de dispersão maiores dimensões a toroidal tem como vantagem baixa dispersão unidades com pequenas dimensões desvantagens baixa capacidade de armazenamento de energia por unidade de conductor estrutura mecânica mais complexa em ambas as formas senoidal e toroidal é importante ter em conta algumas limitações mecânicas pois a bobina superconductora fica sujeita a grandes forças de Lorentz estamos falando de campos magnéticos muito grandes então essas forças de Lorentz se verifica assim também de forma extrema e caso essas forças de Lorentz não sejam tomadas em conta podem afetar o desempenho da bobina não tendo um bom desempenho então se deve levar em conta a existência dessas forças de Lorentz extremas quando desenha isso esses sistemas obviamente já se leva em conta isso a densidade de fluxo limite da bobina pode ser dada pela energia por unidade de volume que se obtém através desta equação aqui temos uma relação da energia magnética por unidade de volume que deve ser menor ou igual a um meio do campo magnético ao quadrado e permeabilidade magnética do ar teóricamente um conductor de material superconductor pode suportar altas taxas de corrente eléctrica assim um sistema esmex poderia ser construído para armazenar enormes quantidades de energia teóricamente na ordem de 10 gigawatts hora de energia em uma instalação que ocuparia em torno de 4.500 metros quadrados ou se poderíamos armazenar uma enorme quantidade de energia é uma área de 4.500 metros quadrados isso é teórico porém uma típica unidade de esmex pesando 300 quilogramas pode armazenar em volta de 200 quilowatts hora de energia em um espaço de aproximadamente o tamanho de uma geladeira grande temos uma ordem de grandeza se temos um sistema esmex o tamanho de uma geladeira grande a ordem de grandeza é 250 quilowatts hora de energia armazenada exemplo aqui um esmex de 800 quilowatts esta bobina está constituída por um pacote de 26 unidades superconductoras simples com a capacidade de suportar uma taxa de 315 amper e armazenar 814 quilowatts o diâmetro externo da bobina é de 814 milímetros com altura de 222 milímetros as máximas densidades de fluxo magnético são de 5,2 tesla e 2,5 teslas nas direções axiais e radiais essas bobinas superconductoras geralmente utilizam na actualidade são de fio superconductor multifilamentar de niobio titanio então é actualmente somente superconductoras de niobio titanio podem atender todos os requerimentos de um esmes porém não podem trabalhar em alta temperatura é uma limitação só trabalham com ele nível LTS então essa a vantagem dessa liga niobio titanio é que é ductil abundante e reproduzível e temos aqui a visão de um de diversos tipos de fios olhando aí como que é esse fio superconductor niobio titanio existem outros tipos como estas bobinas superconductoras de formas complexas e grandes tamaños isso aí na actualidade está sendo construído por muitas empresas especializadas passando a maior parte de micro escala pequenas potências mas já na actualidade estamos entrando no nível de média potência e o ideal é atingir aquelas grandes potências isso vai ser atingido as bobinas tem diversos formatos como por exemplo aqui vemos configurações de uma bobina planar de quatro polos aqui configuração de bobinas longas de quatro polos e aqui a configuração toroidal isso aí depende dos que desenham fabrica aqui nestas fotos vemos unidades SMES fabricadas pela american superconductor então é outro tipo de desenho então novamente resaltando que SMES é uma tecnologia de armazenamento directo de energia eléctrica então este sistema armazena energia por meio da corrente eléctrica que atravesa un inductor construído con material superconductor onde esta corrente pode circular indefinidamente sem praticamente nenhuma perda um SMES também pode armazenar energia no campo magnético criado pelo fluxo de corrente eléctrica no inductor e para manter o inductor no estado superconductor este fica inmerso no helio líquido contida no sistema criogênico con isolamento a vacuo este seria un resumo de todo que falamos e como funciona un sistema SMES na realidad é uma bobina SMES pode ser escrita como uma bobina superconductora que mantém uma alta corrente a qual pode ser utilizada quando desellada através de um sistema de controle e a energia armazenada na bobina do SMES pode ser calculada por medio da ecuação que já tinha mostrado anteriormente onde L é a inductância da bobina e a corrente que passa através dessa bobina típicamente o conductor feito de niobio titanio e o fluido de arrefecimento pode ser helio líquido a 4,2 kelvin ou superfluido helio de 1,8 kelvin evolução das correntes e energia para funcionamento denominado estes gráficos mostram isso no gráfico superior vemos como é o comportamento da corrente com relação ao tempo e a energia com relação ao tempo isso é num inductor normal na figura pode ser observar a forma de onda da corrente e da energia na bobina durante funcionamento nominal sem aparecer instante inicial em que a bobina está totalmente descarregada então vemos quando existe uma corrente ela sofre um impulso daí o inductor ele vai ficar com a corrente máxima só que aí vai existir um tempo denominado tempo persistente que no inductor normal depois de um certo tempo aí ele vai cair novamente a uma corrente mínima e a partir de tenho que dar outro tempo de carga e aí ele vai se descarregando e assim vai e o comportamento de energia é similar aquele impulso e a energia armazenada vai ter um tempo persistente depois tem que dar um tempo de carga e assim persiste até se descarregar e essa curva é de um inductor normal já num super bobina superconductora numa bobina superconductora isso é diferente porque damos um impulso aquela corrente de mínimo máximo e como não tem nenhuma resistência eléctrica essa corrente vai ficar persistente por muito tempo como já vimos na aula anterior até muitos anos isso pelo fato de não existir resistência eléctrica é um exercício para observar o comportamento disso um inductor de 5 Henry e de 2 ohmios de resistência ligado a uma fonte de 24 voltios pode calcular a corrente quando o campo está estacionário a constante de tempo do circuito o valor instantâneo da corrente em t igual a 1 segundo e a energia armazenada no inductor estabilização este exercício mostra o comportamento de um inductor normal que com resistência ohmica e ajuda para entender depois como que é um paralelo de funcionamento de uma bobina superconductora o exercício vou mostrar em outro documento o conversor de energia que precisa um equipamento desmes vimos nos desejos anteriores que é importante um conversor ACDC neste caso bidireccional então esse conversor ACDC fica conectado entre a bobina superconductora e a rede de potência então esse conversor ACDC controla transferência de energia eléctrica entre eles o conversor bidireccional é um meio que dialoga que faz dialogar a rede com o inductor e vice versos durante o carregamento de energia na bobina o conversor opera com um conversor ACDC alternada contínua até estabilização da corrente na bobina superconductora uma vez que fica carregada essa bobina superconductora aqui fica esperando um momento de que essa energia seja entregue na rede e durante a descarga então da energia armazenada na bobina superconductora o conversor opera como inversor DC ACDC continua para alternada então é importante esse conversor ACDC bidireccionado e também esse equipamento permite o controle então esse controle do conversor bidireccional faz com que o denominado principalmente um ponte o conversor em ponte utiliza dispositivos de comutação forçada ou seja aqueles conhecidos como IGVTS o IGVT é um tipo de transistor para fazer chaveamento e tem a capacidade de funcionar como inversor e como rectificador desde que as condições de fronteira no lado contínuo DC e no lado alternado sejam cumpridas aqui vemos esse conversor o conversor ACDC é chamado bidireccional porque terá dois modos de operação modo inversão e modo de rectificação por isso se chama bidireccional agora com relação a esse conversor bidireccional conhecido como ponte é o mais utilizado mas também precisamos de um sistema de controle então esse sistema de controle permite que também dialogue o SMES com a rede então para simplificar um pouco o sistema de controle assume-se que nunca acontece uma falha num instante em que a bobina não tenha carga isto é a falha acontece quando a bobina está totalmente carregada e que a duração da falha não é superior ao tempo de proteção da bobina essa simplificação é para explicar esse diagrama de fluxo do sistema de controle do SMES então aqui ele vai considerar quando está carregado modo quando está carregando aí vai ter dois caminhos se existe falha aí ele vai modo persistente e volta e volta entrada dois meses se não tem não existe falha então modo de descarga caso a bobina então não estivesse totalmente carregada ou o tempo de falha fosse superior ao tempo de proteção poderia acontecer que a bobina não tivesse energia suficiente para resolver o problema e caso a bobina estivesse totalmente descarregada apenas aconteceria que o sistema continuaria com a falha na totalidade essas falhas seriam o que pretendemos controlar na rede então dessa forma funciona o sistema de controle e é importante também mencionar outros componentes que já mencionei diversas vezes o sistema criogênico observamos aqui exemplos de criorefrigeramento operadores de Stirling e do tipo GIFOR são vários tipos de sistemas criogênicos que são utilizados nessa área de esfriamento aplicações dos SMEs agora vejamos as aplicações esses dispositivos SMEs são apropriados para armazenar energia de curta duração em aplicações de sistemas de potência e energia e também é esperado que as aplicações dos SMEs se incrementem junto às tecnologias de geração baseadas em fontes renováveis de energia então um dos caminhos de avanço de energia é também atrelado ao avanço das fontes renováveis de energia intermitentes e existem vários projetos no mundo nessa tabela estão indicados alguns até 2015 até 2021 houve muito avanço tem muitos projetos no mundo todos cada vez vão sendo dirigidos a utilizar esta tecnologia e principalmente a diminuir os custos então os SMEs também são utilizados para proteger sistemas vitais da indústria ou equipamentos militares por exemplo um SMEs de 277 kWh ou seja 10 megavatios por segundo pode ser instalado em conjunto com um gerador diesel de rápido arranque de 1 megavatio de potência proporcionando um confiável UPS ou seja uma unidade em caso de desligamento da rede de apagão a uma planta industrial com pico de carga de 1 megavatio são ordens de grandeza para utilizar esses SMEs como UPS então como funciona um sistema SMEs acumula e libera instantaneamente grandes quantidades de energia por tal motivo é utilizado como estabilizador de tensão e para solucionar problemas técnicos relacionados com a qualidade da energia disponibilizada aos usuários então essas unidades de SMEs que vimos em forma de containers podem ser ligadas na rede e para principalmente controlar esses problemas relacionados com a qualidade de energia das redes eléctricas essa é uma das aplicações mais difundidas também esses sistemas de SMEs são utilizados pelas empresas eléctricas em redes e subestações SMEs aumenta a capacidade de transferência de energia protegendo as redes eléctricas dos efeitos de desestabilização causados por eventos de curta duração como baixas de tensão por elevações da demanda operações de liga desliga fluctuações das cargas ou seja tudo o que tem a ver com a qualidade de energia em muitos casos os sistemas de SMEs são uma eficaz via para reformar as linhas de transmissão evitando o custo econômico e ambiental de construir novas linhas então as quedas à medida que as linhas de transmissão são muito extensas existem muitas quedas de tensão instalando SMEs de forma apropriada de forma estratégica se poderia evitar a construção dessas linhas diminuindo o custo e o tempo e esse custo econômico e ambiental então fica diminuído ao invés de proteger um cliente individual é possível instalar um conjunto de unidades de SMEs em lugares estratégicamente selecionados protegendo a rede total da empresa e portanto a totalidade dos clientes o seu SMEs é apropriado para tudo que é qualidade de energia perturbações manter os níveis de qualidade das variáveis eléctricas os SMEs também são utilizados para proteger sistemas vitais da indústria ou equipamentos militares então por exemplo já tinha mencionado que esses SMEs podem ser utilizados como UPS aqui vemos um exemplo de um sistema SMEs existente na empresa eléctrica Furukawa Niko Power Generation do Japão essa é uma unidade denominada Rosso submetida aqui estão os SMEs instalados no sistema da rede de proteção e seria a finalidade de proteger as fluctuações de carga então aqui vemos esse tipo de sistema já instalado por uma empresa eléctrica principais especificações técnicas desse equipamento instalado pela empresa eléctrica do Japão tem uma capacidade de instalação do conversor de 10 mil quilowatios energia acumulada de 19 megajoules classificação tipo de conductor da bobina superconductora tipo metal nióbio titânio temperatura de operação 4,2 kelvin corrente de operação 1350 amperes tensão de operação 1,1 kilovolt e campo magnético máximo 4,4 teslas características tendo um SMEs um SMEs apresenta uma eficiência muito alta de armazenamento de energia tipicamente maior a 97% e uma resposta muito rápida dentro de poucos milissegundos em comparação com outros sistemas de armazenamento de energia mas apenas durante curtos períodos de tempo o SMEs carrega e descarrega muito rapidamente e a energia que sai do sistema SMEs é muito menos dependente da taxa de descarga em comparação com as baterias um SMEs também tem um alto ciclo de vida e como resultado é adequado para aplicações que requerem um modo de operação constante com ciclo completo e contínuo portanto estas características tornam os SMEs adequados para solucionar distúrbios relacionados com a estabilidade de tensão e problemas de qualidade de energia para grandes clientes industriais principalmente vantagens dos SMEs silenciosos eficientes e pelo menos em princípio seguros desvantagens requer a utilização de compressores bombas para manter o líquido altamente frio isso torna o sistema muito complexo obrigando a realizar frequentes operações de manutenção outra desvantagem a maior delas é o custo do quilowatt e hora armazenado que flutua entre 2.500 a 3.800 dólares ou seja 20 vezes mais do que o custo das baterias de chumbo ácido também existem problemas associados com os impactos ambientais relacionados com o forte campo magnético isso aí é discutível hoje em dia até agora não se tem certeza dos efeitos do campo magnético extremo então o que predomina é a precaução existe então literatura bastante atualizada como já tinha mencionado na aula anterior existe esta dissertação de Oliveira sistema de armazenamento de energia em bobinas superconductoras é uma dissertação da faculdade de ciências de tecnologia da universidade nova de lisboa é uma boa leitura para ter uma ideia mais completa do funcionamento dessas bobinas superconductoras porém existem muitos documentos atualizados isso já deixo para os que estão assistindo procurem informação sempre nova e atualizada muito obrigado para Obrigado.